Olá, estamos de volta com a cobertura do Dia Nacional de Imobilização Zika Zero. Daqui a pouco o Ministro da Defesa, Aldo Rebelo, participa de uma entrevista coletiva aqui em Brasília e a equipe da NBR já está lá posicionada para acompanhar tudo. Paola, boa tarde. Boa tarde, Jaime. Nós estamos aqui no Ministério da Defesa, onde o Ministro vai dar uma entrevista coletiva daqui a pouco sobre o Dia Nacional de Imobilização Zika Zero. O Ministro Aldo Rebelo começou o dia em São Paulo, no Comando Militar do Sudeste, onde aconteceu a abertura do Dia Nacional de Imobilização. O Ministro destacou a importância das Forças Armadas, tanto na proteção do Brasil quanto na construção do país, tanto do ponto de vista científico quanto tecnológico e educacional. O Ministro afirmou que uma das grandes preocupações é com as casas abandonadas, mas que a medida provisória editada pela presidenta Dilma Rousseff deve ajudar a resolver essa questão. Aldo Rebelo também afirmou que a partir da semana que vem, 50 mil homens e mulheres das Forças Armadas estarão nas regiões mais afetadas do país para distribuir larvicidas. O ministro, depois de São Paulo, seguiu para Campinas e depois veio para Brasília. Jaime. Paola, muito obrigado pelas informações. Daqui a pouco a gente transmite ao vivo essa entrevista coletiva do ministro Aldo Rebelo. E por telefone nós vamos agora conversar com o Ricardo Carandina, que tem as novidades da mobilização no Rio de Janeiro. Carandina, boa tarde. Olá, Jair, boa tarde a você e a todos. A presidenta Dilma Rousseff participou das ações do Dia de Mobilização Zika Zero aqui no Rio de Janeiro. Na comunidade de Pelim, na zona oeste da cidade, ela visitou uma escola e a casa de quatro moradores. A equipe da TVNBR conversou com alguns desses moradores para saber como foi a visita. Eles contaram que a presidenta elogiou o cuidado que eles tomam para evitar o acúmulo de água parada. Medidas que vão desde manter fechada a tampa do vaso sanitário até cuidar da limpeza diária das calçadas para recolher tampinhas de garrafa e outros recipientes que podem acumular água e se tornar criadouros do mosquito. Bem, depois da visita, a presidenta conversou com os jornalistas e explicou que no enfrentamento ao Zika vírus, o governo atua em duas frentes. A primeira é mobilizar a estrutura de pesquisa do Ministério da Saúde para a busca de uma vacina contra o vírus. A presidenta citou a parceria com o governo dos Estados Unidos para acelerar o processo de criação da vacina. E a segunda frente de atuação do governo brasileiro, enquanto a vacina não está disponível, é justamente a eliminação dos pontos que podem servir de criadouros para o mosquito. A presidenta disse ainda que aqui no Rio os militares vão visitar todos os pontos da cidade e que o mosquito não vai atrapalhar as Olimpíadas. Jaime. Carandina, muito obrigado pelas informações. E os agentes de saúde militares estão distribuindo panfletos informativos à população nesse dia de mobilização Zika Zero. Nesta manhã em Brasília, homens do Exército estiveram nas ruas no Dia Nacional de Mobilização Zika Zero, distribuindo panfletos informativos sobre como prevenir a proliferação do mosquito Aedes aegypti e conversando com a população. Em Taguatinga, a equipe da TVNBR acompanhou as ações e conversou com a dona de casa, Ivanilda Ferreira de Souza, que está com o Dengue. Por que é importante seguir o que os militares falam? Para diminuir, para ver se pelo menos tem um final nesses mosquitos, se pelo menos as pessoas tendo cuidado assim, acontece menos doença. Igual eu já estou com a Dengue, às vezes se eu cuido e o vizinho cuida, todos eles também e já vai diminuindo. O panfleto distribuído pelos militares traz recomendações básicas. Basta tirar 15 minutos do dia para limpar o quintal e eliminar recipientes que acumulam água parada. É uma medida simples, mas fundamental no combate ao mosquito Aedes aegypti. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, está em Fortaleza, Ceará, para acompanhar as ações do Dia de Mobilização Zika Zero. Ele disse que o enfrentamento contra o Aedes aegypti entra hoje numa nova fase, uma verdadeira guerra contra o mosquito e que o povo brasileiro vai sair vitorioso dessa batalha. Hoje nós estamos iniciando uma nova etapa desse enfrentamento. Uma etapa que une governo federal, governo estadual, governos municipais, que une os poderes do Estado, que une as Forças Armadas Generais, esqueci de mencioná-lo, mas cumprimento pelo magnífico trabalho que vem fazendo. Sem sombra de dúvida, um trabalho que só pode ser efetivado se nós tivermos o apoio de cada brasileiro e de cada brasileira. Em todos os Estados brasileiros, as Forças Armadas, as autoridades, os funcionários públicos, junto com a sociedade, inauguram agora mais uma etapa desse enfrentamento. Uma guerra de guerrilha, porque esse inimigo não é tão visível. Nós temos que ir aonde ele está, nós temos que ir exatamente na sua trincheira, atacá-lo e exterminá-lo, para que ele em si deixe de existir e para que ele não gere novos adversários no enfrentamento deste problema grave que nós temos hoje no Brasil. E a ministra da Agricultura, Cátia Abreu, que está em Tocantins, lembrou que a participação das famílias no combate ao mosquito dentro de casa é fundamental. As pessoas precisam saber que o grande instrumento para acabar com a Zika é com o vírus daqui, o Zika vírus, é dentro de casa. Então, se nós, dentro de casa, fizermos a nossa parte, quase que 70, 80% do problema está resolvido. E porque quem manda na nossa casa não é o mosquito, a Aedes aegypti. Quem manda na nossa casa é nós, a dona de casa, o pai de família, e nós vamos cuidar para que isso não aconteça. Se nós tirarmos um tempo do dia, 10 minutos por dia, só 10, e olhar cada cantinho da casa, olhar o vaso de plantas, olhar todas as possibilidades e acabar com ela no dia. Devagarinho, nós vamos acabando com o mosquito. Então, é muito importante que a sociedade brasileira participe desse processo, porque está nas nossas mãos o principal instrumento, porque ele gosta de ficar, o mosquito, perto de gente. Ele não gosta do campo, ele não gosta das fazendas, ele gosta de ficar na cidade, porque a fêmea do mosquito alimenta de sangue humano. E em Osasco, São Paulo, o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, falou sobre as ações de combate ao Aedes aegypti nas escolas. Nós fizemos um acordo com todas as entidades nacionais de educação, todos os alunos vão receber uma carta, mesmo da creche, para levar para os pais. Quando é educação infantil e anos iniciais, a ideia é que leve para os pais. Os anos finais, ensino médio, nós vamos fazer a mobilização de rua e as universidades. São 7,8 milhões de estudantes universitários. E o trote desse ano, nós vamos sugestar que trate do Aedes e da Zika. As entidades todas, mantenedoras, setor privado, setor público, vão trabalhar esse tema. As meninas que estão entrando na universidade são futuras mães. Os jovens são futuros pais. Então não é uma questão assim do governo, é uma questão da vida de cada um. Isso mesmo, ministro. E a população está atenta aos cuidados que devem ser tomados para evitar os criadouros do mosquito Aedes aegypti. A senhora me falou que a senhora costuma tomar alguns cuidados para evitar criadouros do mosquito. O que a senhora costuma fazer? Não tenho planta com pratinho embaixo, não coloco planta em água, nada disso. A senhora toma cuidado, por exemplo, para evitar que as crianças da senhora tenham dengue ou, enfim, essas outras doenças provocadas pelo mosquito? Tenho sim. Eu não deixo eles girem em lugares que eu vejo que possa vir a ter água parada em outros lugares, tipo lugares abertos, né? E também passo repelente direto. Passo cloro em tudo. E até onde não fica água parada, eu jogo um pouco de cloro, porque aí eu sei que não vai ter nada. Eu tomo cuidado até daquela tampinha do refrigerante. Não tem aquela tampinha de plástico? Ela fica de boca para cima. Eu viro de boca para baixo, moro. Se tiver uma garrafa, eu tampo ela. Uma vasilha, eu boto de boca para baixo. E quanto em quanto tempo o senhor toma esses cuidados, seu Célio? Todos os dias eu faço isso. Eu resolvi tomar esse cuidado porque o bicho, ele é pequenininho assim, mas parece um leão, meu irmão. Seu Célio tem toda razão, temos que cuidar. Agora vamos conferir as redes sociais como elas estão repercutindo esse dia de mobilização. Na Guatemala, é dever de todos prevenir o vírus da Zika a nível nacional. Nos unimos à campanha para erradicar a enfermidade. A América Latina como um todo está sofrendo com essa epidemia de Zika. Leonardo Matos de Curitiba. A mobilização não pode ser apenas neste sábado. Vamos limpar nossas casas para evitar a morte de milhares de pessoas no mundo inteiro. Isso mesmo, Leonardo. E agora o Márcio Jerry, do Maranhão. Hoje é o Dia Nacional de Mobilização contra o Aedes aegypti. E nossa capital também está empenhada nessa luta. Todo Maranhão é empenhado. Não deixe de participar desse Dia Nacional de Mobilização Zika Zero. Durante todo este sábado, ao longo da programação, nós estamos acompanhando aqui na NBR a movimentação em todo o país. A sua ajuda é fundamental para acabar com o mosquito, transmissor da dengue, da chikungunha e do zika vírus. Outras informações você confere no site combateaedes.saude.gov.br. E você também pode participar da nossa cobertura especial. Envie fotos ou vídeo das ações contra o mosquito na sua casa, no seu bairro e na sua cidade, pelas nossas redes sociais. Anote aí o número do nosso WhatsApp, 6198602590. Anote também o nosso Twitter, twitter.com.br tvnbr e o nosso Facebook, facebook.com.br tvnbr. Nós voltamos a qualquer momento com outras informações. NBR, no Dia Nacional de Mobilização Zika Zero. Tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto